Salve rapaziada, de boa pra quem não me conhece, eu sou o Renan D'Arcultz, começando mais um jogo aí pra vocês. Jogo de volta aí, da Copa Faceto. Amigos, conversa tabulosa. Os jogos de vida foi 3x3, agora hoje é o jogo de volta aí. Vamos ver quem vai garantir a vaga pra gente final. Se inscreve no canal, deixa o like. Quem quiser trocar ideia comigo ou contratar pra filmar de gravação, dá um salve do lácteus. Tá aparecendo na tela. Viada começou aí, ó. Amigos vs. Cabulosos, hoje é na casa do amigo do jogo. Não, jogo de volta, né? O jogo de vida foi lá no... Foi na casa do... Do Cabulosos, hoje é na casa do amigo. Simo. E aí? Samo. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?